Olá meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que sim! Não só vocês, como toda a família de vocês, desejo que estejam todos ótimos! A receita de hoje é carne de sol na abóbora moranga. E para começar, estou fazendo uma tampa na abóbora e em seguida vou limpar ela por dentro, retirando todas as sementes. E depois que eu limpar toda a abóbora por dentro, eu vou retirar as sementes e limpar também a tampa. E quero aproveitar e mandar um beijo para o nosso seguidor Fernando Bueno de São Bernardo do Campo e todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. Um beijo queridos e obrigada pela audiência! Agora vou espetar alguns palitos na tampa, ficando assim. E em seguida, em uma panela vou adicionar 2 litros de água, 2 sachês de tempero pronto sabor carne e uma parte dessa água vou adicionar dentro da abóbora e em seguida adicionar a abóbora dentro da panela. Feito isso, vou pegar um pouco da água, colocar a tampa da abóbora, adicionar a água por cima, tampar a panela e deixar esquentar em fogo alto e em seguida abaixar o fogo e deixar cozinhar por aproximadamente 15 minutos. E aqui já cozinhou, agora eu vou reservar. E em uma panela vou adicionar 2 colheres de sopa de azeite, 1 kg de carne seca já escaldada, 1 cebola picada, 3 dentes de alhos triturados, mexer e em seguida vou adicionar 1 colher de chá de páprica picante, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1 colher de chá de tempero baiano e 1 pimenta dedo de moça picada sem a semente. Deixar refogar bem, adicionar a água do cozimento da abóbora, tampar e deixar cozinhar na pressão por 20 minutos em fogo médio. Agora em uma forma vou adicionar um pouco de azeite, adicionar a abóbora em cima e em seguida vou retirar um pouco da polpa, mas com cuidado para não furar a abóbora. E já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham e se você é novo por aqui, eu quero lhe convidar a se conectar conosco, assim você receberá em primeira mão toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Estamos no Facebook, Youtube e Instagram. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. E aqui a minha carne já cozinhou, vou retirar o ar para dar seguimento à nossa receita. E este é o ponto ideal, com um pouco de caldo e a carne bem cozida. Vou adicionar a polpa da abóbora, cheiro verde a gosto e 400 gramas de requeijão cremoso. Em seguida vou mexer, manter em fogo baixo e deixar apurar até ficar bem cremoso. E antes de adicionar a carne na abóbora, vou adicionar 100 gramas de requeijão cremoso. Feito isso, agora vou adicionar a carne. E quero mandar um beijo para todos os nossos super fãs, em especial para as nossas super fãs Sueli Dantas e Lilian Rodrigues, que estão sempre curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos. Um beijão e muito obrigada, queridas! E para finalizar, vou adicionar mais um pouco de requeijão cremoso, um pouco de queijo parmesão ralado e para dar um brilho à nossa moranga, vou pincelar azeite. E também vou pincelar a tampa e colocar ela aqui de ladinho. E em seguida vou levar ao forno pré-aquecido a 250 graus por aproximadamente 30 minutos. E ficou pronta a nossa deliciosa carne de sol na moranga. E como a nossa moranga está cozida e assada, vou decorar com folhas de couve e servir na assadeira mesmo, para não ficar transportando e correr o risco de quebrar a moranga, ok? E na hora de servir, você pode servir só assim a carne seca com a moranga, ou pode servir com arrozinho branco, que fica ótimo, ou pode usar a sua criatividade ao seu gosto. Meus amores, sério, façam aí na casa de vocês, que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Essa receita fica incrivelmente deliciosa. Meus amores, eu quero pedir um favor a vocês, que vocês façam um favor de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Fazendo isso, vocês estarão apoiando o nosso trabalho, para que a cada dia a gente traga mais conteúdos novos e melhores para vocês. Desde já, muito obrigada! E gente, vamos brincar? Até onde vai chegar a minha receita de carne de sol na moranga? Deixa aí nos comentários, para que eu possa saber até onde chegou e de onde você está falando, tá? Eu sou Gessiara Almeida, do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus. Vocês e a família de vocês, um grande beijo e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho